Olá pessoal, vamos conversar agora sobre o saco vitelino. O saco vitelino é um anexo embrionário, ele é o segundo anexo a surgir, vai surgir aí a partir do 11º dia de desenvolvimento embrionário na espécie humana e diferente de outros animais, ele não tem reservas nutritivas no seu interior, mas é um local importante, pois é nele que vão se formar as primeiras células que vão dar origem às gônadas, chamadas gonócitos, e também é o local onde vão ser formados os primeiros vasos sanguíneos. Além disso, o saco vitelino vai constituir um arcabouço cheio de líquido abaixo do embrião, que vai funcionar para uma sustentação para o desenvolvimento inicial desse embrião. Bem, tenho aqui à minha frente então um modelo do embrião no início do seu desenvolvimento. Externamente nós temos a região do sincício trofoblasto, mais internamente o cito trofoblasto, depois o epitélio amniótico revestindo a cavidade amniótica, o disco embrionário bilaminar sendo formado na região que vai fazer assoalho da cavidade amniótica, sendo formado pelo epiblasto e abaixo dele pelo hipoblasto. Essas células do hipoblasto sofreram proliferação e recobriram a cavidade interna que nós tínhamos aqui, que era a blastocele, formando o que a gente chama saco vitelino primário ou primitivo. As células que vieram do hipoblasto, dessa região indicada em amarelo, vão constituir essa membrana indicada em rosa, que é a chamada membrana de Heuser, que reveste o saco vitelino primitivo. Bem, esse saco vitelino primitivo tem um problema, ele não consegue acompanhar o crescimento embrionário, por isso, depois de algum tempo, ele vai acabar sendo substituído pelo saco vitelino definitivo ou secundário. Agora, quando nós observarmos um embrião com um período maior de desenvolvimento, nós vamos ver que externamente nós vamos ter o sincício trofoblasto, o cito trofoblasto, o mesoderma este embrionário, agora folheto externo e folheto interno, o pedículo embrionário aqui com o celoma este embrionário, o âminio revestido pelo epitélio amniótico, o disco embrionário bilaminar com epiblasto e hipoblasto, e agora, reparem bem, as células do epiblasto, do hipoblasto, perdão, sofreram mitose novamente e formaram uma nova cavidade. Essa cavidade aqui indicada em verde, maior que a inicial, vai constituir o saco vitelino secundário ou definitivo. Reparem que ele está deslocando para baixo a região do saco vitelino primitivo, recoberto aqui pela membrana de Heuze. Algum tempo depois, nós vamos observar que... nós vamos observar que esse saco vitelino foi deslocado mais para baixo. Então, tenho aqui à minha frente as estruturas embrionárias que eu já descrevi para vocês, cincisto trofoblasto, cito trofoblasto, mesoderma este embrionário, folheto externo e interno, celoma este embrionário, âmnio, disco embrionário bilaminar, e agora reparem o que aconteceu. Eu tenho aqui a região do saco vitelino secundário, recoberto pelo endoderma este embrionário, que vem aqui do hipoblasto, e a região do saco vitelino primitivo, recoberta pela membrana de Heuze, se separou do saco vitelino definitivo e agora está em contato direto com o mesoderma este embrionário e folheto interno. Algum tempo depois, nós vamos observar aqui, vou abrir aqui para mostrar para vocês todas as estruturas que eu já descrevi, não vamos perder tempo com isso, aqui está o disco embrionário bilaminar, epiblasto e hipoblasto, o saco vitelino definitivo, recoberto pelo endoderma este embrionário, que como eu disse, vem do hipoblasto, as células vêm daqui. Agora reparem, eu tenho aqui o mesoderma este embrionário e folheto interno, aqui de vinho, lembra que aqui eu tinha antes o contato do saco vitelino primitivo? Ele já se deslocou para baixo, está aqui, e carregou uma membrana, um pedacinho, desse mesoderma este embrionário e folheto interno. Ele atravessou a cavidade, essa cavidade é o celoma, então ele está fora do celoma, por isso ele se chama cisto, uma bolinha, não é isso? Exocelômico, fora do celoma. Então o saco vitelino primário vai desaparecer na forma de cisto exocelômico e o saco vitelino secundário ou definitivo vai desaparecer na semana seguinte durante o processo de dobramento embrionário. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!